Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Já tô eu aqui mais um dia inventando arte, gente! Então, seja bem-vindo pro meu vídeo de hoje e venha aqui ver o que eu já fiz, o que eu tô fazendo e o que eu vou fazendo. Acompanhe aqui no meu dia aqui pra ver o que que eu tô inventando. Então, vamos lá! Se você ainda não é inscrito no meu canal, gente, se inscreva e deixa o seu like nos meus vídeos, comentem, compartilhem com seus amigos, nas suas redes sociais, porque, ó, tem muita coisa pra inventar aqui ainda, viu? Então, vamos lá pro vídeo de hoje e vamos ver o que que eu já inventei e o que que eu tô fazendo ainda, viu? Olha aqui, ó! Aqui é a entrada da minha casa, aqui é a varanda, ó! Tudo fechadinho, né? Mas... Então, esse armário aqui, gente, tá na minha varanda porque eu guardo aqui muitas coisas, assim, tem vaso lá em cima, aqui tem umas coisas ainda que... Tá bagunçado, eu tenho que arrumar isso aqui ainda, uma hora eu vou tirar pra arrumar. E olha aqui, ó, tem muitas coisas aqui. Aqui tem tiro de coco, pó de coco, aqui tem chips de coco, cordinha, adubo, tem papel de presente aqui, tem cachepôs. Então, tem muita coisinha ainda aqui que eu guardo, sabe, gente? Então, qualquer hora eu vou dar uma arrumadinha aqui e vou mostrar pra vocês o que que eu guardo nesse armário aqui na minha varanda. Olha lá, olha a bagunça, gente do céu! Não tem espaço, eu tenho que ir enfiando onde arrumo espaço aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que eu já fiz hoje, ó! Aqui é a entrada da minha sala e olha o que que eu fiz, gente, enfrentar a privacidade, ó! Sabe esse bambu aqui que eu tirei lá de dentro da sala? Então, gente, eu coloquei ele aqui, ó! Eu amarrei ele lá em cima com duas cordas, amarrei ele e daí coloquei ele aqui, ó, com essa coquedama de aspargo alfinete. Olha que linda que tá! E daí, ó, como aqui, ó! Quando eu abro o portão aqui, fica aberto, então, pra ter uma privacidade dentro da minha da minha casa, da minha porta aqui, eu coloquei isso aqui, ó! Deixa eu mostrar pra vocês. Então, ó, aqui é o meu portão onde eu tô. Então, olha só como ficou privadinha a entrada da minha sala, né? Porque às vezes a gente abre o portão, quer ficar aqui na rede, né? E abrir aqui pras plantas pegarem um solzinho de manhã que pega aqui através do portão. Então, daí já tá privado a minha entrada, né? Então, agora, olha aqui, ó! Eu ganhei esse banco aqui, gente, e ele tava meio torto. Eu já peguei e já cortei um pedaço do pé lá. Dos dois lá de lá, tava torto, tava maior, quer dizer. E daí eu já cortei, já alinhei ele tudo. Então, agora, a tábua é meio torta, mas é assim mesmo, gente. É bem legal esse banco aqui, ó! Então, agora eu vou dar uma lixada nele aqui, pra ficar bem legal, ó! Parece que já foi até invernizado, mas tá feinho. Eu vou dar uma lixadinha pra ficar bem lisinho, porque ele tem uns áspero ainda. E daí eu vou lixar ele aqui, ó! E vamos ver como que vai ficar. E eu tenho mais coisa pra fazer hoje, gente. Vem comigo aí, que, ó! Hoje é dia de madeira. Hoje é dia de mexer com madeira. Então, fica aí comigo, que eu vou inventar arte hoje. Então, vamos lá lixar o banco. Ai, gente, eu vou colocar esse fone velho que tem aqui em casa. Já enrolei o fio, porque eu vou usar a esmerilhadeira, né? Pra lixar meu banco aqui. Então, daí eu tenho que colocar esse aqui, porque faz muito barulho, né? Dói o ouvido. Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Essa é a situação que a gente fica, né? Pra poder trabalhar, né? E se proteger, né? Então, ó, vou mostrar pra vocês como que ficou lindo o meu banco. Eu não vou pintar, vou deixar ele desse jeito. Nossa, até abri o portão ali pra sair, que tem muito pó. Depois eu vou ter que dar banho nas minhas plantas, tudo por causa do pó. E olha aqui como que ficou bonito o meu banco, ó. Ficou bem lisinho, olha que lindinho, gente. Ficou bem legal, ó. Só vou dar uma lavada, né, depois, pra tirar esses pretinhos aqui, né, ó. E vai ficar bem legal. Olha só. Ficou muito lindo o meu banco, olha. Ali, ó. Tudo ali chadinho, ali, ó. Eu quis deixar assim com um pouco de tinta, pra imitar, assim, o envelhecido, tipo aquelas madeiras de desmanche, sabe? E olha só que bonitinho que ficou o meu banco. Muito lindo, né, gente, ó. Cabe umas três pessoas nesse banco. Mas eu gostei. Perfeito. Depois eu só vou dar uma lavadinha nele, na hora que molhar minhas plantas, porque olha aqui, gente. Tadinha, olha que cheiro de pó minhas plantas. Vou ter que dar um banho em todo mundo aqui, ó. Então, agora que eu já terminei isso aqui, agora eu vou fazer uma prateleira assim, com uns cavaletes assim, sabe? Então, vem comigo aqui, que eu vou fazer outra arte aqui agora, e vamos lá. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Esse dia eu fui passear com o meu cachorrinho de manhã, e daí na rua eu achei essas duas lixas, caídas assim, na beira da rua. E aqui fala que é lixa pra madeira, com melhor acabamento, né, ó. Então, agora eu vou passar ali, ó, depois da lixadeira, pra ver se vai dar uma diferença. É, gente, deixa mais lisinho mesmo. Olha, o acabamento é bom mesmo. Então, olha aí, ó, ficou bem lisinho mesmo. Eu gostei dessa lixa. Muito boa. Então, daí eu tenho esses quatro pau aqui, ó, que eles são chanfradinhos, aqui e lá embaixo também, ó. Então, daí eu peguei e preguei uma dobradiça aqui, ó. Só que eu preguei só um prego de cada lado, e daí eu vou travar ele aqui, ó, pra poder fazer umas prateleiras aqui, pra colocar a planta, né. Então, daí eu tive a ideia de colocar dobradiça, mas daí pode colocar também um pedaço de lata, uma borracha, é, daquelas bem grossas, né, pra poder segurar os dois aqui. Então, agora eu vou bater uma trava aqui, ó, pra poder segurar e fazer as prateleiras. Olha, gente, lembra daquele feixe de ripinhas que eu achei, ó? Agora vai servir pra mim, ó. Então, olha aqui, que beleza. Tudo que a gente acha um dia tem serventia pra gente, né? Às vezes as pessoas jogam fora as coisas e... E não tem serventia mais pra ela, mas lá pra outra pessoa, que catar tem, né? Olha aí, ó, um monte de madeirinha. Agora vai fazer a minha prateleira aqui. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Então, gente, ó, aqui já tá armado o negócio. Agora, a distância, pra pôr uma tábua daqui, aqui, aí aqui eu tenho que pôr pelo tamanho das ripas aqui, ó. Porque eu não tenho ripa maior do que essa aqui. Deixa eu ver quanto que mede cada ripa dessa. Mede 76 centímetros cada uma. Então, eu vou ter que fazer a largura aqui dele também, de 76 centímetros. Desse suporte pra colocar planta. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essas ripinhas e vou colocar assim, ó. Opa! Pra fazer as prateleirinhas, mas eu vou abrir mais daí, né? Agora eu vou travar ela aqui, pra poder colocar as ripinhas. Então, eu vou pegar as ripinhas, mas eu vou pegar as ripinhas. Isso, gente, como que ficou. Agora só falta pregar as ripinhas, né? Pra ficar bem bonitinha. Deixa eu trocar essa aqui. Aí, aqui, essa aqui combina mais, né? Ficou certinho, né? Olha que legal, gente. Dá pra pôr vazinha aqui fora, ali dentro. Aqui em cima. E ainda quero colocar uma aqui em cima ainda. Mas olha só, como que ficou a minha ideia. Gente, ficou muito top esse negócio. Olha, vai cheiro de plantinhas aqui. Que legal. Aí, aqui, eu vou deixar meio abertinha assim. Vou deixar só com três aqui, né? Olha, mas eu amei a minha prateleira maluca aqui, ó. Ficou muito top. Você viu, gente? Isso aqui é tudo achado, essas madeiras aqui, ó. Esses quatro caibros aqui, eu já tinha aqui que eu tinha achado na rua também, sabe? Daí eu já enfio no carro e trago embora. Essas ripinhas, eu achei um feixe dessas ripinhas. Que um dia eu mostrei pra vocês que eu achei o feixe das ripinhas. Achei aquela cabeceira de cama lá que ainda vou fazer um banco. E olha aqui, ó. O que que eu achei também, ó. Os pedreiros ali botou pra fora na caçamba. Gente, eu já tenho uma ideia. Eu queria fazer com essa escadinha aqui, ó. Já tenho uma mega de uma ideia aqui, ó. E, ó. Quando eu for mexer ali, ó, nessa escadinha, eu já vou mostrar pra vocês. Não vai ser hoje. Porque hoje eu já trabalhei bastante. E daí, olha lá. Então, hoje eu fiz esse painel aqui, ó. Pra dar uma privacidade pra minha porta. Já arrumei meu banco, já cortei os pés lá que estavam um mais alto que o outro. Já lixei. Agora só falta lavar ele que tá lindo, maravilhoso. E fiz essa prateleira, né, gente? Ó. Tudo isso agora na parte da manhã eu fiz isso. Olha só que gracinha. Eu não vou mostrar colocando plantas aqui. Porque esse aqui eu tô com umas... Outra ideia de colocar outras plantas aqui. Que eu vou fazer umas suculentas. Que eu vou fazer uns mix. Aí eu vou colocar aqui nessa bancadinha. Então, nem vou mostrar agora colocando planta. Porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Mas em outra ocasião eu mostro pra vocês o que que eu vou colocar. Tá bom? E olha só como que ficou linda, gente. Olha. Amei. Olha a visão que eu tenho daqui de dentro da minha casa. Lá pro portão. Olha, gente. Que chique que ficou esse negócio. Então, vamos aqui fora ver, ó. De fora pra dentro. Já lavei tudo. Tá tudo limpinho. Minha bancada tá aqui, ó. Eu acabei colocando ainda duas ripinhas aqui em cima. Mas ficou bem legal. Olha só. Que bancadinha top, né, gente? Ficou top, né? Olha o banco. Como é que ficou. Lindinho. Ficou bem limpinho. Já lavei ele. Ficou maravilhoso. E olha a minha visão aqui, ó. Que chique que ficou, né? Deu uma privacidade bem legal pra dentro da minha casa. Olha lá. O Nino. Nino! Eu deixo esse pano aqui no sofá que ele não sai do sofá, né, meu amorzinho? Tá chegando o dia do Nino embora, gente. Eu já tô triste. Ô, meu amorzinho. Mamãe, já já vai chegar e vai levar o Nino embora. Que pecado. Mas eu acho que a Nina vem, gente. Se a Nina vir, eu vou mostrar pra vocês a Nina, viu? Ô, meu amorzinho. Meu cabeludinho lindo, meu lolinho. Então, o meu vídeo de hoje é isso aí, gente. Já mostrando pra vocês o que eu fiz na parte da manhã aqui em casa. Espero que vocês gostem da minha bancadinha aqui. Que ficou linda. As ideias fluíram. E eu já botei em prática, tá vendo, gente? Isso é tudo de bom, né? Com coisas achadas na rua. Então, é isso aí, ó. Se você tá andando pela rua e achar alguma coisa, gente, cata que vai ter serventia, viu? Então, tá bom, gente. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fui.